Mequiê, mequiê, família daqui falou Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. E Gino Carneiro revela que a Unita Renovada foi criação do MPLA para trair Jonas Malheiro Savimbi. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Finalmente alguém teve a coragem de vir a público confirmar o que muitos já haviam, já pensavam entre outros, tá entendendo? E Gino Carneiro veio a público, é mentiroso. Isso não faz com que ele seja verdadeiro, mas ele é um mentiroso, é um sem-vergonha. E Gino Carneiro veio a público dizer que a Unita Renovada foi criação do MPLA para fragilizar, trair, para acabar com o Savimbi, tá entendendo? É basicamente isso. You ready? É isso mesmo, família. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é muito importante. Ative as notificações, partilhe o vídeo, deixa aquele like maroto, comenta, que é essencial para nós, ok, família? É basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok e o link está na descrição. Então, sem mais babolas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família, como vocês sabem, recentemente, Gino Carneiro deu uma entrevista na Rádio LAC, estava lá conversar. E nesta conversa, o histórico do urgente do MPLA lembrou que foi o seu partido e o governo que então criou o início dos anos 90, a Unita Renovada, de Jorge Valentim, com o objetivo de dividir, isolar e enfraquecer o partido de Jonas Malheiro e Savimbi, que é a Unita, está a entender, família? Ele cita também a Belchivucovú, como uma coisa assim parecida. Vamos lá ouvir, ok? Depois de ler o seu livro, acabo de confirmar aquilo que se dizia, que o governo estava por trás da criação da Unita Renovada. É verdade que estava? Houve manifestação deles e eu próprio, obviamente, estive envolvido nisso. E aí escrevo também no livro. Fizemos reuniões, portanto, era o meio, porque o pessoal estava no parlamento, não é? E sabiam que estava aí. Um caminho que não era aquele que eles tinham decidido e que os levou a partilhar com eles tantos anos da luta da libertação nacional. Portanto, o Savimbi estava a fazer o erocínio, era preciso meter uma cunha para dividir e mostrar. Isolar Savimbi. Isolar Savimbi. Essa foi a intenção. Fizemos isso. Aliás, inicialmente, quem queria dirigir a Unita Renovada era o Chivuco, a Belchivucovúco, mas não se lhe deu esse privilégio. Portanto, não tinha história para estar à frente daqueles maquizares que estavam aí todos e optaram por Jorge Valentim, que depois também sentiu-se amedrontado e acabou por ser o Manu Vacola, como dizia assim. Houve financiamentos, houve dinheiros? Temos apoio mínimo. Aliás, eles já viviam, eram deputados, viviam aí em casas que nós acabávamos por arrendar, para eles viverem. Foi mais um contributo. Não houve necessidade de estar a corromper este ou aquele para participar de uma iniciativa que até foi pensada por ele e que nós demos conforto. E as outras forças políticas, como é que estavam posicionadas nessa altura? Quais já... Havia outras forças políticas, havia partidos que tinham emergido? Não, pronto. Esses estavam... Os que estavam no Parlamento e o Centro Parlamentar estavam lá. Devem-se ter sentido sofrer nidos. Mas não há... Tirando aquela iniciativa que o Aldo Roberto, da Eferalá, ou outros partidos pequenos tentaram fazer, convencer Savímbia, abandonar a via da guerra, depois das eleições, foram até o Ambo, etc. acabaram por não obter dele consenso nenhum nos conselhos e pedidos que eles fizeram. Eles estavam convencidos. Eles participaram, muitos deles estavam conosco nas comissões, nas delegações, por exemplo, em Adizabeba, em Abidjá, estavam representados dos outros partidos. Também estavam conosco. Nós não temos comprado esses partidos. eles quiseram dar o seu contributo também no âmbito das negociações. E assim ocorreu. Da parte do governo que eram os seus companheiros de bancada das negociações? O Faustino Muteca? O Faustino Muteca, estava eu, o Generalita, o Razóilo, esteve o Ambrose de Lemos, também esteve, inicialmente também teve o Vitra Neto, mas que depois saiu por necessidade de trabalho de outras áreas, já que no nível do governo, na comissão conjunto, quando estivemos na CCPM, então eram outros, estava Lopes do Nascimento, estava Andalo, estava Nandó, enfim, estavam outros, mas já depois da comissão, última feita com Faustino Muteca, éramos mais político-militares do que propriamente outros. E a família, como vocês sabem, nessa mesma entrevista, o Higino Carneiro falou também do Nito Alves, que foi o mesmo militar que deu ordens ou que deu baixa para prenderem o Nito Alves, está a entender? E isso criou muita controvérsia porque o Higino Carneiro supostamente, estou falando no Wikipédia, segundo o Wikipédia, o Higino Carneiro nasceu em 1962, está a entender? somando tudo isso, acho que tinha uns 15 anos na altura, em 77, quando o jovem Nito Alves foi detido. Já o Jaime Azulay veio a público, falou que, confirmar sim, que Higino Carneiro esteve sim no Pirim em 1977. O Jaime Azulay foi e disse, o general Higino Carneiro nasceu no Libolo em 1955, foi professor de posto de Calulo em 1973, quatro dos seus contemporâneos dizem que militou na OPVDCA, que é a Organização Provincial da Defesa Civil Angolana. Realmente, ele participou na operação de captura de Nito Alves, era adjunto do comandante Mingó, 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 sei lá, o reconhecimento do primeiro batalhão na luta contra o bandido formado na Saulilha, áreas do Bailum do Ambo. Os seus soldados usavam uma boina cinza. Esta batalha, que nem sequer jurou bandeira, foi mobilizada em 1977 para participar na operação da antiga primeira região do MPL à procura de Nito Alves. No Piri, foram agregadas as fábulas comandantes Amargoso, que conhecia como ninguém aquelas matas. De facto, Nito Alves estava escondido numa palmeira e ali foi aprisionado e levado para Luanda. No referido dia da captura de Nito Alves, o presidente António Agostinho Neto e toda a sua cúpula militar e a política do MPL estava no estádio dos coqueiros a assistir um jogo entre o Nascente e o 1º de agosto e uma seleção do antigo Portugal de Benguela, cujo capitão era o Pedro Garcia. O presidente Agostinho Neto foi informado naquele momento no estádio dos coqueiros que a tropa do Margozo tinha capturado de Nito Alves. Ato contínuo, o presidente Neto ordenou que Margozo mantivesse o prisioneiro em vida e aguardasse novas hordas. Em seguida, Neto chamou o Fran Sandalo e ordenou-lhe que fosse ao encontro de Margozo. O Sandalo partiu e recebeu de facto o prisioneiro. Fran Sandalo saiu dos coqueiros num jipe utilizando picadas de hordas de cajueiro onde hoje estão os talatonas que lamba e chegou ao ponto do encontro com o grupo de Margozo onde estava Gino Carneiro nas proximidades de Viana Margozo entregou-lhe o prisioneiro e ainda o levou para a fortaleza. Mais tarde, Nito Alves seria fuzilado. Família Fonte Lilo Pasta e Família é basicamente isso. Ah, Jota Privado então você disse que no outro vídeo passado que o general Gino Carneiro nasceu em 1962. Como que o Jaime Azulay está a dizer que nasceu em 55? Mano, olha, no documento oficial que o senhor como é que fala? Ah, esqueci até o nome dele. Gino Carneiro tem e no livro dele lá está lá em 1962. Por que o mesmo não vem rebater essas informações? Por quê? Porque ele sabe. Está entendendo? É basicamente isso. E você mesmo vai no Wikipedia pesquisa lá pesquisa no Wikipedia não, só procura Gino Carneiro biografia vai aparecer lá o Gino Carneiro o ano que ele nasceu a data e onde nasceu. Está entendendo? É basicamente isso. Ou então nós estamos malucos ou nós não estamos malucos. Está entendendo? É basicamente isso. E mano, esses senhores mentem pra caramba. todo mundo quer ser herói nesse país. Está entendendo? E nem que ele nascesse em 1955, mano. Não me importa. Só não acredito no que eles falam. São todos mentirosos. Está entendendo? antigamente falavam que a UNITA não era a UNITA que os militantes da UNITA estão descontentes com a situação querem repartir o partido. Agora ele veio confirmar que quem queria que repartisse o partido foi o MPLA. Está entendendo? Foi o MPLA quem criou a UNITA renovada. Então é basicamente isso. Eu já não acredito mais nada que vem do MPLA, mano. Não acredito nada que vem do MPLA. Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Partilhe o vídeo. Comentem porque são mais notícias. Vocês não sabiam saber se vai partir nós. Não tem notícias. A nossa campanha está na descrição do nosso vídeo. Que é a sua opinião que é muito importante. Até o vídeo. Até o próximo vídeo. MS TV. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar o seu maninho. A TV que chega até você. A TV que chega até você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto